A carroça A carroça A carroça Tudo foi assim Você olhou pra mim E me fez sentir amor Entrou Em meu coração São todo meu amor E depois me deixou Então Porque você me acostumou A gostar de você Pra depois me deixar Jantado por aí Sentindo a falta Dos carinhos Agora Agora Sem rumo e afeto Sigo tão sozinho Gritando e chamando Meu bem vem dizer Por que não me ensinou Ai esquecer você Eu gostei do Bob Ele toda cobritiva Aí boa gente Obrigado Bob Um abraço Um abraço meu irmão Tchau 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 Tchau.